É que a gente é líder, e a gente é muito líder. Ah, é? Se a gente ganha, a gente é líder. Se a gente perde, a gente é líder. Cara, o cara é louco, velho. 188.995, e agora, 2023. A gente acredita, hein? Olha o outro, olha o outro. Isso aí é de verdade? Olha, ela é de verdade. E é putarinha, é massacre. Ah, é? Isso aqui, ó, é massacre. 17 pontos. Tá vendo aquele ali? Tá vendo aquele ali? É o campeão brasileiro de 2023, pô. Mano, eu tô muito confiante, muito confiante. Não, e a parada é a seguinte, o que tu vai fazer? Se acontecer o título do fogão? Vai ser dia 22 de novembro. Ah, é 22 de novembro, olha aí. Ah, é? Contra o Santos. Que dia hoje? Cara, Newton? Espera aí. Newton. Salve, salve, nação! Vamos ir dos botafoguenses, chorafoguenses, que cantaram vitória antes da hora. Cara, o Pedro Certezas é um dele. Ele falou tanta asneira, tanta besteira, tanta emes, que deu no que deu, né? O Botafogo se fu... Pois é, pode rimar aí. Então, cara, eu vou trazer aqui o que esse cara falou no Charla Podcast. As imagens são do Charla, link na descrição. Temos aqui uma sequência incrível de memes dos botafoguenses, vendo a tabela do campeonato brasileiro, tirando o sarro do Flamengo, dos outros times ali. Temos aqui diversos trechos de botafoguenses cantando é campeão, Botafogo campeão. Tem um cara que fez tatuagem de Botafogo campeão 2023. Tá muito bom o vídeo, o vídeo é grande, uma seleção incrível. Então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Preparei este especial aqui na última rodada do campeonato brasileiro pra zoar os botafoguenses que achavam que eram campeões brasileiros. Chupem! Isso serve pra vocês aprenderem a respeitar os outros times. O que o Botafogo fez no primeiro turno não existe, cara. O Botafogo real é esse do segundo turno. É esse com essa campanha de Z4, campanha de time rebaixado. Esse, sim, é o Botafogo real, né? Aquele Botafogo do primeiro turno, aquilo lá não era real. Então, vamos lá pro vídeo, galera? Se embora, vamos lá. É muito descrente essa torcida. Você vê que tem uma turma mais jovem, assim, que tá indo. Tá indo, sim. Que é animado, que pula, canta e faz, você quer. Porque nós, botafoguenses, a gente tem medo. Eu falava que o Botafogo, quando jogava com o Flamengo, por exemplo, eu só comemorava mesmo 15 minutos depois de todas as luzes do Maracanã apagadas. Aí eu falava, não vai mudar isso agora. E aí, fogo, fogo. A gente tem medo até o fim. Você acha que o Botafoguense, mesmo, de verdade, você acha que tá achando que já tá ganho esse campeonato? Você não tá acreditando? Não, agora é que eu tô com medo. Que agora é que todo mundo começou a achar que... Agora é que entra síndrome do Botafogo. Pô, eu não quero nem pensar. Eu não quero nem pensar. Pés no chão, hein? 13 pontos, seu Estepano. É pouco. Perde 4. Mas os outros vão perder também. Mas podem ganhar. Não, você tá louco. Eu não tô... Não, não grito vitória antes do tempo. Até eu vou te falar um negócio. Eu tenho uma raiva tão grande. Eu sempre fui assim. Botafogo, não vai ninguém ver o jogo. Aí o Botafogo começava a ganhar. Apareceu a pauta. É, fogo. Botafogo perdia. Foi assim na Copa do Brasil contra o Juventude. Lembra? Me lembro. Pô, precisava de um golzinho. Que é o juiz que eu chamei ele ladrão 3 em 1. Que ele, pô, o cara conseguiu roubar três vezes o Botafogo com um apito. Que era... Foi anular o gol do Bebeto ou do Dodô. É, marcar, dar um cartão e marcar a falta ao contrário. Eu falei, pô, tu é um ladrão 3 em 1. O cara com... Então, aquele dia lotou. O Maracanã tava preto e branco. Super lotado. Pra fazer um gol. Ficou no Zé. Perdeu o Juventude campeão. Eu vou brincar com isso? Não. Pelo amor de Deus. Eu não gosto nem de ver. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Você tá entendendo? Pra te dizer a verdade. Eu tô conto e pra mim foi a maior tristeza do mundo. Eu falei, porra, será que não tava na hora de perder pro Cruzeiro? Porque aí acabava um pouco essa história de ninguém ganha. Esse negócio é uma merda. Esse negócio é invencível. Invicto. O goleiro tá 200... Proferro. 260 horas sem tomar gol. Toma um gol que não podia e perde um campeonato. Eu já vi várias... Então, aquele negócio do joelho do Tiquinho, pra quem nos acompanhou antes, ele vai ficar cinco semanas parado aí. Aquilo foi olho gordo? Olho. Aquilo é... Claro que é. É? Não tem a menor dúvida. Porque você vê que o cara machucou num lance que não tinha nada. Foi olho grande. Pá. Esse Tiquinho não deve ser porque o Deco já traz esse Tiquinho. O que é esse Tiquinho? Aí pá. Isso daí é só fogo de palha. Segue o líder. Mas já já o Botafogo sai da liderança. Segue o líder. Só segue. Segue o líder. Eu não vejo ninguém na minha frente, mano. Como é que é isso? Ninguém é a frente do colossal do Botafogo. Ninguém. Ninguém. Só segue. No Brasileirão, Botafogo líder, 3 contra a frente do Palmeiras, tá ligado? Vai aumentar, se Deus quiser, essa distância contra o América. Vamos vencer o América em casa. Deus. Nunca te pedi nada. E na Sul-Americana, Botafogo é líder empatado com a LDU. Lembrando que o Botafogo tem um jogo com a LDU na próxima dia 6. Valendo a liderança de jogar às 11 horas da noite. Detalhe, hein, galera. Ali era a rodada 7, tá? Do campeonato brasileiro. O cara já achou que seria campeão ali. Mas segue o líder. Só segue. E só pra ressaltar, rapaziada. Muita gente não entendeu meu jogo ontem falando que o Botafogo não tem elenco. É óbvio que o Botafogo tem elenco, gente. O Botafogo não tem peça de reposição e da mesma qualidade. É isso que eu ia dizer, tá ligado? Elenco o Botafogo tem, pô. Mas você vê. Como é que o time do Botafogo decaiu ontem? Tu viu como é que foi a diferença do primeiro pro segundo tempo? Elenco aí eu sei que tem elenco. O Botafogo só não tem, peraí. Na minha visão, o Botafogo tem que trazer alguns nomes. Eu já até ourei um dos comentários, se você viu no meu último vídeo. Os quatro, cinco nomes aí pra brigar com a posição, tá ligado? Mas, gente, tá calma. Eu também tenho que meter calma. Eu tenho que também ficar calma porque a revida ficou muito exaltada. Mas é isso. Vai dar tudo certo no fim do ano. Se Deus quiser, vamos ganhar alguma competição. Não quero dizer qual pra anunciar. Mas vai dar tudo certo. Já ficou. Perno no chão sempre. Boa, hein, rapaziada? Quinto lugar. Olha isso daqui, olha isso daqui. Olha isso daqui. Botafogo tá em quinto lugar. Sério, é uma das maiores humilhações. Flamengo na frente. Nem os anos que eu fui rebaixado. Eu fui tão humilhado, tirado pra palhaço quanto esse ano agora. Caramba. Botafogo passa com o Cruzeiro em casa. Um jogo merda. De um jogador de merda. De uma torcida merda que foi apoiar os jogadores que não merecem. Tiquinho saiu aplaudido. Não é moda. John Tech tá fazendo um coraçãozinho. Pra torcida. Porque, mano, é cada humilhação que eu passo. Eu não posso nem falar aqui o que eu quero falar pra vocês. Porque meu vídeo já tá rolando no Twitter. Meu vídeo já tá rolando no Instagram. Se eu falar o que eu quero falar aqui pra vocês. Fala, mano. Eu vou ser morto na rua. Vai, mano. Eu tenho conta pra falar aqui. Eu tenho opinião, mas eu não posso. Porque o que eu... Você... Sério, vai ficar no ar. Vai ficar no ar. Porque o que eu tenho pra falar do Sato de Siga e Dutton foi hoje medíocre. Ai, sabe? Não vou falar não. Botafogo empatou. Faz esse vídeo aqui pra vocês me zoaram. É só isso. Porque eu não tinha obrigação nenhuma. Nem queria pra fazer esse vídeo aqui. Um jogo merda. De um jogador de vagabundo, desgraçado. Eu juro pra tu. Acabou quarta-feira. Quero fora do meu time. Quero longe. Tá ligado? É o que eu quero. Na moral mesmo, isso aqui é uma vergonha. Estamos fora do G4. Ah, é? O Botafogo está fora do G4, meu irmão. Que triste. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. É nada. O time ficou... Aí liderou o campeonato quase todo. E no momento se encontra fora do G4. É inacreditável isso que está acontecendo. O Botafogo hoje ocupa a quinta posição na tabela do Campeonato Brasileiro. A tabela ficou assim. Palmeiras já é o campeão. Não adianta. Ninguém tira mais esse título do Palmeiras. Não dá. Infelizmente. Só se acontecer um milagre aqui. Palmeiras campeão com 69 pontos. Atlético Mineiro na segunda colocação com 66. Flamengo terceiro com 66. Grêmio com 65. E o Botafogo na quinta colocação com 64 pontos. É isso aí que vocês viram agora. Estamos em quinto lugar. Um time que liderou o campeonato praticamente de ponta a ponta. Eu venho falando isso aqui em todos os vídeos. Pipoca, pipoca. E hoje está em quinto lugar. Fomos ultrapassados por Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro. E o Palmeiras também nos ultrapassou. E estamos em quinto. Isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha. O time vai para a pré-libertadores. Nem fase de grupos vai pegar. É o que me deixa mais triste é saber que fomos passados pelo time do Flamengo. Ah, é? O time que nós... Ah, é? Ai, que triste. E não esquenta não, hein? Na pré-libertadores vocês caem antes de chegar na fase de grupos. Vínhamos aí zoando o ano todo. O campeonato todo. E fomos ultrapassados na reta final. Os caras passaram. E se tem mais dois jogos, os caras estavam aí. Eram campeões, mano. Certeza. Estariam brigando. É uma vergonha isso aqui que aconteceu com a gente. O torcedor Botafogueses hoje, mano... Não sei, mano. Não sei nem o que falar, mano. Não tem nem palavras mais para dizer nada. Só sei dizer vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. Eles não pegaram nem G4, velho. Os caras que foram líder por 33 rodadas. 13 pontos dos segundos. Melhor primeiro turno da história. Esses caras não pegaram nem G4, nem vaga direta para a Libertadores. Estão em quinto e vão ficar em sexto. Porque não vão ganhar do Inter também, não. Falando em Inter, por favor, torcida do Inter, me perdoa. Porque eu falei que vocês eram malucos de ter deixado o Quest embora. Que ele é bom, não sei o quê. Ele é pipoqueiro pra caramba. Vocês me avisaram e eu não quis ouvir. 90% desses jogadores, mano, vão embora. Por favor, não aguento mais ver esses caras no meu time. Bando de pipoqueiro. Adrielson já vai embora hoje. Foi o último jogo dele, ainda bem. Esse aqui também, Deus me livre. Espero que vá embora. Tá suspenso. Não quero ver nunca mais no meu time. Fala que é torcedor do clube, mano. Quer fazer gracinha o tempo todo? Dá canetinha, passe de calcanhar. Maluco, eu tô com 100 quilos e corro mais que esse leito. Diego Costa também foi suspenso. Nunca mais deve jogar pelo Botafogo. Eu gostaria que ele ficasse. Mas depois que ele explanou geral na entrevista hoje... Foi sincero. Falou que o cara faltou humildade, faltou caráter. Ele mentiu. Que já ganhou. Teve jogador... Ele mentiu. O Diego... O Diego Costa mentiu. Ele falou a verdade. ...que tava em uma fase e não quis sair do time. Panelinha vai queimar ele. Se eu fosse o dono do time, pra mim só ficava Vitor Sá e Tietchan. O resto ia embora todo mundo. Eu esqueci do gatito. Pra mim o gatito fica. Mas de resto, mano, todo mundo é dispensável. Só que eu sei que não vai vender geral. Mas Marlon Freitas e Coença não pode nunca mais usar a camisa do Botafogo. Vem me mover se em miséria, eu tô me embora. Isso não existe não. Botafogo, você tá batando a gente em miséria. Eu queria estar no Rio de Janeiro. Pra pegar um cipão. E meter as pedras em vocês. Pôs de pipoqueiro. Pôs de miséria. Satanás. Catão do inferno. Sabe o que a galera passa mal? É que a gente é líder. E a gente é muito líder. Ah, é? Se a gente ganha, a gente é líder. Se a gente perde, a gente é líder. Se a gente não joga, a gente é líder. Que chato. Se a gente não quer acontecer, a gente é líder. Aí não tem graça. Boa tarde, campeões. Boa tarde. Em primeiro lugar, deixa eu falar. Ó, eu sou botafoguense. Ah, é? Minha filha botafoguense. Essa que tá filmando aqui é botafoguense também. Bacana. Ó, sou sócio torcedor desse clube. Nós vamos pra estádio ver jogo. Então só pra começo de conversa, antes que algum alienado, bitolado venha falar, nós não somos torcedores modinha. Ah, é? Nós não somos falsos torcedores. Só que esse momento exige de nós uma atitude. Exige de nós um protesto. E da forma que esses jogadores vão entender. Eu tô aqui mais uma vez propondo. Domingo, o engenhão tem que estar vazio. Domingo, a torcida não pode comparecer. Ou vocês acham que tá certo? Os caras brincando. Os caras... A nossa torcida. A gente fazendo papel de palhaço. Mais de dez jogos seguidos. Engenhão lotado. Os caras foram eliminados na Sul-Americana. E a torcida foi pro aeroporto receber. Começou um declínio. A torcida botou estádio pra apoiar no treino. E os caras fazendo esse papelão, não tão fazendo. Domingo. Operação engenhão vazio. Não entendi. O engenhão não pode estar cheio do mim. Não entendi essa. Ó, o Botafogo perde, é líder. O Botafogo empata, é líder. O Botafogo não joga, é líder. E agora? Só assim. Que talvez eles entenderão. E antes que alguém fale alguma gracinha. Ó, eu sou botafoguense. Eu também. Que bom. Há mais de trinta anos que eu sofro com esse time. É, pra nós é normal sofrer. A normal é o que tava acontecendo. Agora... Oxe, não entendi. Eles trouxeram de volta a nossa realidade. Realidade de ver... Ah, mas não entendi. Por que a revolta, então? Ué, voltou ao normal, tudo certo. Eu tenho vergonha de ser chacota, de ser piada pros outros times do Brasil. Botafogo, acorda! Fiz uma promessa. Opa! Olha aí! Se o meu Botafogo for campeão, se o meu Botafogo for campeão, vou tatuar aqui no braço. Não escolho, fui escolhido o escudo do Botafogo. E vou sumir por 10 dias. Pronto. Você é casado ou não? Sou casado, mas já falei que eu vou sumir. Já tá avisado? Já avisei, vou sumir, nem me procura. Se não quiser... Nem vai levar o celular, já vai direto... Se quiser botar a plaquinha na rua, procura-se, bota, mas eu vou sumir. Pra quem ficou na curiosidade, tá aqui, ó. Já tá na pele. 1.960... Cara, o cara é louco, velho. 1.78, 1.995 e agora, 2023. Aí, ó, se você acha que você é louco... Não, você não é louco. Esse cara aí é louco. Ele tatuou o cara. Botafogo campeão 2023. E agora, o que ele faz com essa tatuagem, mano? Zicou? É o glorioso. Seremos campeões. Quem não acredita, pode falar comigo. Eu vou apoiar até o final. E vocês também têm que apoiar até o final. É o glorioso. 2023 é o nosso ano. Seremos campeões, porra. Pode cobrar. Vambora. Tá aqui, ó. Já tá na pele. 2023. Botafogo campeão brasileiro. Meu pai do céu. E agora? O que vai acontecer? Pai, não tem essa possibilidade. Não tem. Não tem. Não, vai até porque eu já tatuei o Botafogo campeão. Mostra aqui. Posso mostrar? Se não for, tu vai me complicar, porra. Tá maluco? Já tatuou o título do Brasil. Título do Brasil. É rena isso aí. Seremos campeões, mano. É, galera. Cheguei agora do estádio. Acabou. Acabou. O que é difícil falar é, durante essa jornada aí, o primeiro turno, o Botafogo fez o primeiro turno maravilhoso e, infelizmente, exceto alguns jogadores, os demais pipoqueiros entregaram o campeonato. É difícil falar, mas 2024 estaremos de novo aí apoiando o Botafogo porque... Na verdade, é o amor das nossas vidas. E a galera aí, que eu zoei o ano todo, vocês têm todo o direito de zoar. Vamos zoar. Mas eu quero jogar a responsabilidade pra cima desses pipoqueiros. E a tatuagem? Dando de pipoqueiro. E vocês, Botafoguenses, não se julguem, não se culpem. Vocês fizeram a parte de vocês. A gente acredita, hein? Olha o outro, olha o outro. Isso aí é de verdade? Olha, ela é de verdade. Nossa. Ela é de verdade, mas eu vou fazer a definitiva quando se concretizar a realidade. É de verdade e no coração, né? No coração, 100% de verdade, porque é impossível não acreditar que o Botafogo já é campeão brasileiro de 2023. Não é otimismo só. É impossível. É fé e é realidade. É realidade. Se for campeão, então ela vai se tornar de verdade, de verdade, de verdade. Promessa feita aqui no canal de vocês, na estação de vocês, do vídeo de vocês. Quando ele for campeão, de fato, vai ser, vai ser de verdade. Eu só não fiz de verdade porque eu tava em Fortaleza acompanhando o fogão, tava na praia e ali na praia eles não fazem nada. É de rena? Essa infelizmente é. Então vira aqui pra gente ver de novo. Infelizmente. Já sou campeão brasileiro de 2023. Tá otimista. Tá otimista. Que sorte a sua. Que dureza, hein, amigo? Ah, é? Isso aqui, ó, é massacre. 17 pontos. Filho, não corre, não. Não anda, não. Não anda, não. Pra pegar a gente, não. Não anda, não, filho. Corre. Fique e usa a monte. Porque se nós não alcançamos a gente, filho. O brasileiro é nosso. Vai tomar... Ô, louco. Foda-se, boy. Mostra atrás. Mostra que vai ser diferente ganhando seus órgãos de bem. Quê? Quê? Que eu tô com uma louca. Ah, eles ganham de bi. Foda-se, boy. Mostra atrás. Mostra que vai ser diferente ganhando seus órgãos de bem. Ah? Que eu tô com uma louca. Falo árabe. É, arabês. Eu tô ficando louca. Eu tô ficando louca, Zéio. Vai, vai, Zéio. Tá vendo aquele ali? Tá vendo aquele ali? É o campeão brasileiro de 2023, porra. Ah, é? Caralho. É o campeão, porra. Não acredito. Não, não. Vem cá, vem cá. Aqui, ali, ó. É o campeão brasileiro de 2023. 2023, Marcelo. Quanta zica, né, velho? O líder, velho. Irmão, meu time, eu me chamo Flamengo, rapaz. Não, não, não. O problema é teu. O problema é teu. Pode chamar Barcelona. Segue o líder. O que eu falei pra você? Você tá desde a primeira rodada falando que é gás. Ah, o Botafogo é igual a vaca em cima do telhado. Tá lá em cima, mas... E não é gás. Não, o que é gás? O que é gás? Vocês só têm esse ano. Vocês só têm esse ano. Trinta e nove pontos. Ganhamos trinta e três. Esse ano. Esse ano. Quantos pontos o Botafogo tá na frente só mesmo? Esse ano. Quantos pontos o Botafogo tá na frente só mesmo? Nove, dez pontos. Não, acho que nove ou dez. Nove ou dez pontos. Voar, voar. Subir, subir. Ir, pra onde for. O elefante caiu. Subir. Subir, eu vou ser campeão. Vocês têm que ver. Eu vou ser campeão brasileiro. Eu vou ser campeão brasileiro. Porque se não for esse ano, não vai ser mais ano nenhum. Acabou, Marcelo. Eu vou ser campeão brasileiro. Isso aí. Eu vou ser Botafogo campeão brasileiro de 2023. Não tem jeito. Eu tava esperando ele há duas horas. Se não for esse ano, não será falado nenhum. Eu sou o terceiro mais chato. Aí, galera. Tô sabendo que o Pantera tá vindo andando, por causa da portaria, pra esparecer a cabeça. O porteiro tá fechado comigo e já me deu o bisu. Ó, eu acho que é ele ali, ó. Ah, moleque! Ah, moleque! Mas parece que é outro. Ó, eu tô há duas horas te esperando, cara. Duas horas, seu safado. Cadê o líder? Não, não tem coisa não. Eu vou estourar logo a tua cara, meu irmão. Tem sim? Então toma esse presentinho aí, ó. Que eu já tô cansado. Eu não aguento... Isso aqui... Tu nunca será campeão. Tu não será campeão. Não acabou. Tu não será. Eu tô cansado. Você foi na minha porta e me deu o papel. Quando eu não aguento, eu tô campeão. Tu não será. Tu não será campeão. Chega pra você. Que eu sei. Liberdade! Liberdade! Aí. Lógico que com toda a humildade, com os pés no chão, sabemos que ainda tá longe o título. Mas como eu disse, o cheirinho já tá começando a vir pra todos nós. Não fala isso. Nós vamos continuar nessa tomada. Isso tá zica. Aí, rapaziada, eu falo um negócio pra vocês. Tô meio preocupado, irmão. Tô meio preocupado, mano. Flamengo tá chegando, rapaziada. E o Bragantino também tá ali na cola, irmão. Papo reto. Papo reto, cara. Tô ficando nervoso com essa porra. Chegou o Tite agora. E quando chega a titibilidade, tu sabe como é que é, né? A gente fica tremendo. É com... Você reparou que tudo que o Certezas fala dá o contrário, cara? Olha só. Ele falou que o Flamengo tava chegando e não chegamos, né? Olha aí, cara. Obrigado, rapaziada. Tô nervoso que sou eu. Juro pra tu. Acho que vai dar pro Flamengo, hein? Rapaziada. Desencontro, Flamengo. Flamengo! Porra! Tine de merda! Alô, Bragantino! Você é bebida energética, porra! É o glorioso, caralho! Domingo tem! Desse elenco do Botafogo. Mais uma vez esse elenco decepciona essa torcida. Aí já é a realidade, né? Quase 30 mil pessoas hoje. Quase 30 mil. Tá? O Botafogo empate um a um. E agora o Botafogo se preocupa porque há uma grande probabilidade, sim, e possibilidade, sim, do Botafogo perder a vaga no G4, da Libertadores. Porque esse time não aguenta um resultado. O time não segura um resultado. Mesmo, cara. O time jogou bem hoje? Jogou. O time jogou com raça? Jogou com raça. Determinação? Determinação. O que faltou? Se doaram, se doaram, se doaram. Só que é um time frouxo. Ah, é um time. É um time que não tem a característica de um time campeão, de um time vencedor. E mais uma vez a torcida vem para o estádio e ela é iludida porque ela passa o jogo inteiro com uma vitória nas mãos, projetando o próximo duelo e nos últimos minutos vem a decepção. Decepção contra a Palmeiras, decepção contra a Grêmio, decepção contra o Red Bull Bragantino e agora a decepção contra o Santos. Eu digo para vocês, esse time não é ruim, o time do Botafogo não é ruim. Não, imagina. O elenco do Botafogo não é ruim, tá? Esse time do Botafogo não é o pior da história do Botafogo, de longe, não é? Não é. Isso é verdade. Mas esse elenco, ele é o elenco mais frouxo da história do Botafogo. Esses jogadores não vão ficar caracterizados pela ruindade e sim pela frouxidão, que é pior para o ser humano. Esquece. Gente, a verdade é essa. Se o time de vocês são incompetentes, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu estou sobre uma máquina de jogar futebol. Eles parados com 19 times merdas abaixo. Merdas, tá? Desculpa falar isso. Mas o meu time é bom pra caralho e tem 19 times merdas abaixo do meu. Então, assim, eu não sei como você quer que eu fale de outra forma e tal. Tudo se encaminha para um possível tricampeonato brasileiro. Vamos esperar, não estou contando vitória, mas hoje o meu time é uma máquina de jogar futebol e tem 19 cocôs abaixo do meu time. O CR7 ligou para o treinador. Cara, de fato. Pera, eu vou te perguntar o que tu vai fazer se o Botafogo for campeão. Se tu já tem uma ideia, mesmo que... Enfim. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma mais ou menos planejada. É. Mas agora, eu acho, mano, não sei se você concorda. Eu queria que você falasse sobre isso. Porque inúmero de desafios é esse bizarro que o Botafogo tem enfrentado para ser campeão, né, cara? Mano, é surreal. E consegue... O que me dá confiança pra caralho no título É que em vários desses momentos eu achei que ia dar merda. Tipo, quando o Luiz Castro saiu, eu falei... É, rapaziada. Depressão. Vai ser o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio não pode ser campeão, mas ele não vai acontecer isso nunca. É, então eu fiquei nervoso. As soluções, né, foi... É, aí veio o Caçapo. Eu falei, caralho, não esperava pra essa porra. O bagulho é profissional mesmo. Mas não ganhou quatro. Eu falei, que isso, gente? Aí veio um técnico estrelado europeu. Eu falei, gente do céu. Então, assim, quando o Tiquinho se machuca também, eu falei, pô, quando começa perdendo com o frango contra o Inter, eu falei, puta aí, tá vendo? Vai virar sem o Tiquinho? Eu estava... Eu falei isso, pô, não vai virar sem o Tiquinho. Inter vindo de vitória épica contra o Iber. Pô, esquece, não vai acontecer. E virou. Então, a gente... Fizica. Nós mesmos duvidamos, né? E aí, quem tá se provando pra caralho é o próprio Botafogo. E mostra que o elenco tá blindadaralhaço, assim. Os caras não duvidam de isso em nenhum momento. Então, isso me dá muita confiança, mano. Eu tô muito confiante, muito confiante mesmo. Eu até... Ali, quando o Luiz Carlos tava, eu ainda assim tava meio... É, mano, é cedo pra falar de título e tal. Mas depois que saiu, veio o Caçapa, veio o Bruno Laje, saiu o Tiquinho, continuou... Mano, eu tô muito confiante, muito confiante. Não, e a parada é a seguinte. O que que tu vai fazer? Se acontecer o título do Fogão? Vai ser dia 22 de novembro. Ah, é 22 de novembro, olha aí. Ah, é? Contra o Santos. Que dia hoje? Tá escrito, cara. Newton? Peraí. Newton. Peraí, que dia hoje? Hoje é dia 6 de dezembro. O Botafogo foi campeão dia 22 de novembro. Não entendi. O maior campeão com antecedência... O maior campeão com antecedência foi Flamengo e Cruzeiro. Os dois com quatro rodadas de antecedência. 19 e 2003. E aí, eu não sei se foi... Eu li essa porra. Nunca teve alguém que foi campeão com cinco. Então, eu tô trabalhando com quatro rodadas de antecedência. E a Santos. E tipo assim, porra, tá tudo escrito, tá ligado? Contra o Santos de novo, em casa... O jogo do título contra o Santos é emblemático. Porra, esquece. Então, eu acho que vai ser esse dia, porque antes é Cruzeiro, aí tem... Pô, não pode ser campeão contra o Red Bull Bragantino lá. Não tem como, é muito, muito broxante. E também, se for campeão sem jogar... Puta, vai ser broxantaço. Mas, enfim, eu acho que vai ser contra o Santos. Sei lá, o jogo acabou seis horas. Você campeão no busão, ó. Você campeão no busão... Não, se for fora, eu vou pro estádio, com certeza. Mas só se tiver um voo no mesmo dia pra voltar. Porque eu não quero estar fora do Rio de Janeiro no dia do título, é possível. Sim. Tem como. Então, eu vou com essas condições. O jogo acabou seis horas. Eu vou estar bebendo desde 11 da manhã. Vou lembrar mais ou menos do jogo ali. Às seis e um, vou pra sede. Vou encher a cara, mas de uma forma histórica. E aí, ninguém me segura no vodka e o caralho. E, pô, foda-se. Já comprei uma bateria de celular pra aguentar várias cargas. Que eu vou xingar todo mundo que eu conheço no Instagram. Eu vou postar o Rio de Janeiro a rodo. E se você vai entrar no lugar onde o Botafogo te jogou? Eu vou estar por ali pro Botafogo. Na área do Botafogo. É que, historicamente, o Botafogo vem cedo e vai pra sede. Vai pra sede, vai todo mundo pra sede. Em algum momento, vai chegar na sede. E aí, eu vou... Quando estiver ali, quatro da manhã, cinco da manhã... Eu vou ver qual é o estúdio de tatuagem mais próximo, num raio ali. Vai embendado. Alucinado. Esquece, tá maluco. Impossível dormir. E aí, eu vou chegar lá no estúdio de tatuagem. Eu vou falar pro tatuador, irmão. Eu quero tal coisa. Só que eu quero freehand. Eu quero uma tatuagem escrota, tá ligado? Pra eu lembrar... É o Tiquinho. É, então. Tiquinho. Eu tô pensando... Essa ali, ali. Eu tô pensando em meter... Tiquinho Soares é foda aqui pra tirar foto aqui, assim. O Tiquinho Soares é foda aqui. Faz, faz. Eu vou fazer alguma merda, mano. E eu quero lembrar desse dia. Essa tatuagem vai representar essa foto. Caralho, irmão. E tu acha que o Rio de Janeiro tá preparado pra torcida do Botafogo? Cara, eu fiquei muito decepcionado com o Rio de Janeiro do Flamengo quando foi campeão da Libertadores. Não teve uma prisão. Não teve uma pichação. Não teve carro queimado. Não teve nada. Teve uma arredinha ali na hora de dispersar a multidão. Porra, mas caralho. Eu tava esperando, tipo assim. Você queria... Não, eu não queria nada, mas eu tava esperando. Eu queria o A0 River, porra. Porra. Foi o presidente Vargas, o presidente? O presidente Vargas ali... Porra, eu queria... The Walking Dead. É, eu queria... Mas eu imaginava que os caras iam fazer a... Eu acho, porra, o 95 Vargas... É porque eu falo isso, ah, nossa, nossa, torcida é diferente. Todo torcedor fala isso, né? Ah, minha torcida é diferente. Mas eu acho que o Botafoguense tá com o grito entalado há 30 anos. A gente tinha que fazer algo grandioso. Se ali... Eu sei que é tradicional. Manequim, agora tem um garrinho cheio de bronze também. É, lá vai ter que... Ali é um lugar meio que assim, meio que dá benção. Mas tinha que ser algo... Se for... Que não vai... Tem tudo pra ser no Newton, como você disse, né? Sim, tomado. Então assim, a festa tem que continuar lá. Se for do jeito que você tá falando... Mano, eu... O Newton Santos, meu. O Newton Santos abre o anexo pra galera, bota a chupada no anexo e... Eu espero um pouco de desordem pública. Eu espero... É o mínimo. Tipo assim, sem machucar ninguém, tá ligado? Não quero que... Pô, ninguém saia ferido. Uma porra, sei lá, irmão. Não é um elzinho no BG ali. Caralho, sei lá, irmão. Picha alguma porra na rua. Seja preso. O Bal... Foi uma entidade do mal aí, pô. Talvez o Diabo, o Beuzebú. Ô, louco. Talvez eu tenha sido esse cara, mano. E tenho que pagar nessa vida agora. Porque assim... O Botafogo não tá sofrendo derrota. É castigo. E aí eu tenho que sofrer com essa porra. É zica. Uma outra desconfiança que eu tenho é que... Vocês todos do mundo aí, você que tá vendo, comentando, seja ator, atriz. E eu seja o único ser humano de verdade nessa porra. E tudo que tá acontecendo é um experimento social. Olha a viagem. Possibilidade que eu tô levantando firme. Inclusive grandes atores que eu tenho que bater palma aqui que podem ser, nessa minha teoria, os jogadores do Botafogo. Principalmente a zaga. O goleiro. Que sejam grandes atores que tenham o papel focado em destruir a minha vida. Isso aí que tá acontecendo não... Ô, Pedro, certezas. Mas isso daí, cara, é a realidade. O Botafogo voltou ao normal. Antes não era o normal o que tava acontecendo antes. Agora é. Simples assim. Não tem nada de loucura, não. Não é futebol. Não é vida normal. Isso nunca aconteceu na história do esporte. Por que comigo? Por que com o Botafogo? Alguma coisa tem. Tô seguindo aí por essas três vertentes. Ou reencarnação. Ou eu fui o diabo numa outra vida aí. Ou... Eu recebo dois tipos de mensagem. Primeiro, é zoando pra caralho. Os jogadores rivais zoando. Tipo, ah, vai tomando com... O que porra? Eu pedi, né? Tudo certo, tudo na bola. É a ordem natural das coisas. E tem um outro tipo também, que eu até pensei em vir falar aqui em dado momento. Só que eu falei, ah, cara, tudo que essas pessoas querem é que eu venha falar. E se me sinta afetado e tal. Que é um bagulho meio violento, assim. Tipo assim, ah, se eu te ver na rua, eu vou te espancar. Quero cuspir na tua cara. É, eu quero te matar. Nossa. Eu sei que você mora em Copacabana. Tipo assim, um bagulho meio violento, tá ligado? E aí eu falei, ah, cara, se eu for falar, o pessoal fala, ah, entrei na mente dele. Enfim. Isto posto, depois de mais um roteiro inacreditável, depois de mais uma coisa surreal, que foi esse empate contra o Curitiba. Moleque, até as zoações meio que deram uma parada, mano. Muita gente comentando do tipo, pô, não, aí não. Que isso, mano. Eu encontrei três pessoas desde que o jogo acabou, né? Três pessoas vieram falar comigo. Dois flamenguistas e um palmeirense. Os três foram meio assim, pô, mano, eu ia te zoar mais cara, mano. Depois de ontem não dá, até eu fiquei puto. Pô, irmão, pô, fica bem. Deu um abraço. Cara, esse Botafogo é tão bizarro que ele conseguiu fazer uma coisa que eu nunca tinha visto, que é substituir a zoeira e a violência por compaixão e pena dos rivais. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Galera, as imagens são do Charla Podcast. Link na descrição como créditos. E só quero falar aqui o seguinte. Deixa aí no Pedro Certezas, que de certezas não tem nada. Deveria mudar o nome para Pedro Zica, né? Zicou o Botafogo. Tá aí, galera! Separei aqui pra vocês esta série de memes incríveis. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Você gostou que o Botafogo se ferrou? Ah, então você tá no vídeo certo, né, cara? Cara, eu tava torcendo pro Botafogo se ferrar por causa da arrogância, por causa da nitidez, por causa desses torcedores aí do Botafogo, cara, que acharam que seriam campeões brasileiros e que desmereceram os outros times chamando de cocôs, de merdas. Então, ó, vocês mereceram se ferrar. Bem feito pra vocês. O Botafogo voltou pro seu modo normal, cara. Aquilo que aconteceu no primeiro turno não existe. Aquilo lá é anormal, né? Então, agora no segundo turno, este é o Botafogo que nós conhecemos. Um Botafogo com aproveitamento de rebaixado de série B. E no ano que vem, se Deus quiser, volta pra série B. Valeu, galera! Tamo junto! Saudações, ubrunegras! Fui! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri